Olá pessoal, estou aqui com o Tiggo 7 Sport. Ô Marcos, mais uma versão do Tiggo? Pois é, e essa é a versão mais barata do Tiggo, que tem o nome de Sport. Ela perde alguns equipamentos, ganha a atualização da grade, já está na linha 2025 e custa menos de 135 mil reais, gente. E é o SUV médio mais barato do Brasil. O que ele tem, o que ele perde para custar tão pouco, eu vou mostrar para vocês com todos os detalhes. Desde já, não deixa de se inscrever no meu canal, ativar a notificação e deixar aquele comentário. Roda a vinheta e vamos para mais um vídeo aqui no Autos TV. Kaoa Cherry Tiggo 7 Sport, gente. Essa é a versão mais barata, a versão de entrada desse carro. O desenho a gente conhece bem, ele já está no mercado desde 2019, porém, ele já está na linha 2025 e ele ganha uma pequena novidade somente ela, que é essa grade, símbolo da Kaoa Cherry, é a grade Diamond, que eles chamam até de Big Diamond. Ela começou ali na linha do Tiggo 8 e estava aí faltando a atualização na linha do Tiggo 7. Ele mantém faróis em LED, mantém farol de milha, e é a versão, então, mais em conta que eles chamam de Sport, assim como o Tiggo 5X Sport. Nas dimensões, ele não muda nada, mesmo entre-eixos, mesmo comprimento, mesma altura, mesma largura. Quando a gente analisa o desenho do carro, ele mantém ali os seus frisos quase cromados, né? Um acetinado, o rack de teto, o friso duplo, né? No vidro, o vidro é verde, um pouquinho mais escuro. Tem repetidor de seta, como manda a legislação. E essa roda dele aqui, ó, é uma roda Aro 18 com a pintura em cinza. Não tem acabamento diamantado, tá vendo, ó? 225-80R18. Lembrando que ele tem suspensão independente na traseira, na dianteira, freio a disco nas quatro rodas, nem todos os SUVs médios do mercado têm esses atributos. Agora, o que mudou nele foi o porta-malas, que ficou maior. Aqui na traseira não tem a identidade da versão, né? Só o Tiggo 7 Turbo, Kaoa Cherry. Vamos abrir aqui, destravamento aqui da tampa normal. A gente tem um porta-malas que é maior, 525 litros. Mas, Marcos, por que não mudaram as dimensões e aqui ficou maior? Porque esse daqui não tem assistência híbrida. Esse conjunto híbrido leve ficava aqui atrás, então eles conseguiram ampliar o espaço do porta-malas. Então, por isso que o porta-malas cresceu. O acabamento desse carro é bom, de tampa, né? De todos os... realmente o acabamento dele está no nível do que os outros do mercado estão. Ele vem com step, não vem com kit de reparo. Tá vendo, ó? O conjunto híbrido ficaria ali e ocuparia um pouco de espaço. Tirando, você ganha espaço e fica com 525 litros. Então, essa é a primeira perda, né? Desse carro, ó. Você pode usar o fechamento aqui, que é flexível. Eles também não colocaram nesse carro a tampa elétrica. A tampa é manual, inclusive um pouquinho pesada. Mas é um item que fica caro pra colocar em todos os carros. Então, esse não tem mais. Espaço traseiro dele é bom. Continua sendo bom, então não teve nenhuma alteração, né? Bancos em couro sintético. Revestimento sintético, na verdade. Tunel central, que quase não tem, né? E aqui a saída de ar-condicionado na traseira com ponto USB, não USB-C. Aqui o revestimento é claro. E outra ausência sentida é o teto solar, que ele abre mão na versão Sport. Olha, apesar desse carro ter 5 anos, né? De mercado, já quase 5 anos. Eu acho o desenho dele ainda bem atual. Acho interessante. E é um universo de SUVs médios que a gente tem, com muitas opções boas, né? Só que um Jeep Compass Sport hoje parte de R$ 180 mil. Tem um descontinho lá pra CNPJ, mas tabela é R$ 180 mil. O Taos também na faixa de R$ 180 mil. O Corolla Cross, que é o segundo mais vendido, com R$ 165 mil, mais ou menos. E a Caoa Cherry sabe quanto custam os concorrentes, obviamente. E aí ela traz um carro com menos equipamentos, só que num preço bem abaixo do que os seus concorrentes. Então eu acho bem agressiva, como ela era agressiva anos atrás. Só que a Caoa Cherry vem perdendo o mercado, é verdade. Ela só ampliou o espaço ali no Tiggo 5X. Nos outros ela vem perdendo muito espaço de vendas. Só que agora parece que ela tá aí acelerando de novo, com o Tiggo 5X e com o Tiggo 7 na versão Sport. Vamos entrar aqui. Eu sempre achei o acabamento desse carro, pra falar a verdade, super honesto, viu pessoal. Realmente ele é um bom acabamento e é muito honesto. Volante igual, revestido em couro aqui, micro perfurado. Perfil do acabamento, que eles falam que é premium e tal, mas é condizente com um SUV médio, né. Revestimento todo soft touch. Ele tem aquela chave presencial da Caoa Cherry, partida por botão. O painel dele é digital, ó. Um painel bonito, por sinal, né. Painel bacana. Digital, personalizado. Você tem os modos de condução também, pra você poder chegar no seu ajuste preferido, né. Tem o eco, ó. Depois a gente vai andar bastante e ver o consumo, né. Enfim, você personaliza alguns comandos dele por aqui ou por aqui, né. Pra você poder mudar o que você tem aqui de assistência, informação, de repente, da multimídia. Tá vendo, ó. Tem o monitoramento de pressão de pneus, que é bacana. Não tem shift paddle. Não lembro se na outra versão tem ou não tem. Aqui a gente tem o trava de portas, vidros com travamento, retrovisor elétrico. Ele tem um conjunto de alto-falantes de seis falantes, né. Da própria Caoa Cherry. Não é marca premium nem nada. A multimídia deles, que é aquele sistema que vocês já conhecem. Mesmo o sistema da Caoa Cherry. Não tem mudança nenhuma. Ele tem aqui a câmera de ré, câmera de ré, que é boa, né. Condizente também, né. Tem sensor traseiro de estacionamento. A multimídia fica na posição vertical. Partida por botão, aliás, horizontal, que eu falei. Alguns botões de controle do carro, né. A tecla home da multimídia fica aqui. Volume também fica aqui. Ar-condicionado do tipo digital. Não é uma tela aqui, mas bem bonito, né. Com preto brilhante e tal. Todo bacana. Aqui você tem o câmbio do tipo joystick. Ele tem câmbio CVT, que simula nove marchas, né. Olha, ilumina aqui, ó. Vamos colocar no neutro, na ré. Parou, coloca no P. Ele tem o freio de estacionamento eletrônico também. Carregador de celular sem fio. Porta-objetos aqui. Porta-latas e garrafas. Console. Pequenininho. Não tem ponto de USB aqui. O outro ponto de USB está lá embaixo, tá vendo, ó. Pontos de USB, além de um porta-objetos ali embaixo, que é bem bacana. Enfim, o acabamento dele é mais... Não é mais simples, né. É exatamente do jeito que a gente já conhecia. Com o soft touch. Mas não tem muitos detalhes, como nas outras versões. Porém, é um carro bastante completo pelo preço que oferece. E aí, tá curtindo o vídeo do Tiggo 7 Sport? Vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar a notificação e deixar aquele comentário. A gente já passou de 200 mil inscritos aqui no YouTube. Também me acompanhe no Instagram do canal, que é arroba AutosTV no Insta. Lembrando que os meus conteúdos estão lá no portal r7.com, lá nos eventos do Auto Show, do Feirão de Carros. E eu também tô lá na revista O Mecânico e na revista Carro e no Portal Terra. Que são todos os conteúdos do grupo da revista Carro. Então, lá você vê matérias, vê avaliações. Todos os conteúdos em várias redes sociais. Além da revista Automotivo, que é especializada em som e acessórios. Esse aqui é o meu canal do YouTube. O AutosTV. Então, não deixa de me acompanhar por aqui também. Vou abrir aqui a tampa do motor. Ele tem, em boas surpresas, coisa que alguns SUVs do segmento não tem, né. Por exemplo, amortecedores ali, né. Pra abrir a tampa. Vou até abrir a câmera também, ó. Esse motor, pessoal, não é o 1.6 Turbo. Aqui é o 1.5 Turbo, que é da linha da Cawaterra. Esse motor é Turbo Flex, 147 cavalos. Com gasolina, 150 com etanol. Então, 21 quilos de torque, né. Esse carro, embora ele seja montado aqui, fabricado aqui no Brasil. Lá em Anápolis, né. Em Goiás. Ele tem muitas coisas dos fornecedores que a gente conhece, né. Por exemplo, aqui eu tô vendo, né. Bosch. Eu sei que o sistema dele também de injeção é feito com amarelo. Então, o amarelo reajustou, recalibrou esse carro pra ter mais respostas. O conversor de torque do câmbio CVT também foi ajustado pra melhorar a resposta do carro. E, com isso, a gente tem um desempenho que é bem condizente ali com o que a categoria oferece, né. Tanto de velocidade máxima, de aceleração. Então, o carro continua com os mesmos atributos. Mesmo na versão de entrada, o motor 1.5, pelo visto, vai muito bem nesse carro. E a Cawaterra sabe, né, que a concorrência com as marcas aí, principalmente, a UID e a GWM, estava tirando muitos compradores desses carros, que antes eram os SUVs custo-benefício do mercado. Eles foram ficando muito caros, né, conforme o tempo foi passando. E aí, agora, a Caoa com uma nova gestão. Não tem mais o seu Carlos Alberto, que faleceu. Então, a família mudou um pouco a gestão e agora está trabalhando um pouco mais de volume. Carros com volume maior. O Tiggo 5X Sport está vendendo bem. E eu acho que a Cawaterra quer fazer exatamente a mesma coisa com esse carro. Acelerar ele nas vendas e ter uma boa presença no segmento de SUVs médias. Vamos lá, então, pessoal. Dando aquela voltinha com o Tiggo 7 Sport, que é a versão de entrada desse carro. Já mostrei o que ele perdeu ali, né, o teto. Não tem o pacote ADAS completo. Não tem a abertura da tampa elétrica também. Mas é aquele carro que tem um espaço interno interessante. E é o SUV médio mais barato do mercado. O motor dele aqui é 1.5 Turbo. Motor que a gente conhece lá do Tiggo 5X, né. Câmbio CVT automático de nove relações. Um câmbio melhor do que o DCT na questão da longevidade, né. E a gente está andando aqui no novo centro logístico da Cawaterra, só para dar uma voltinha para vocês. Aqui a gente dá uma aceleradinha, porque a Cawaterra, ela recalibrou as respostas do motor. E olha, interessante, hein, com esse motor aí. Não fica tão lento, não. Eles recalibraram a parte de injeção e também o conversor de torque do câmbio. E agora, nessa segunda volta, a gente está no modo Sport, que ele altera ali os parâmetros, principalmente, de aceleração do carro, né. Vamos ver até se ele, pelo visto, responde um pouquinho melhor. Nesse teste, que é muito curto, não dá para falar, ah, o consumo melhora, piora, porque eles melhoraram a resposta do motor. Isso ainda não dá para saber, né. Mas assim, a relação do carro de conforto, ela realmente sempre foi boa, se mantém igual. Mas dá para você perceber essa pequena recalibração que eles fizeram aqui no carro. No modo Sport, ó, tá vendo? Dá a impressão que ele segura um pouco a relação do câmbio CVT. E aí você tem essa sensação um pouquinho mais esportiva, né. Dirigindo o carro não mudou nada de posição também. Lembrando que esse não tem pacoteadas, né. Então não tem ali o alerta de ponto cego, frenagem, não tem ACC. Mas é um item aquela coisa, né. Pouca gente, na prática, usa isso no dia a dia. Eu mesmo só uso na estrada, já falei em outros vídeos para vocês a respeito disso. Mas gostei. A relação aqui, se é custo-benefício, acho que a entrega é boa por R$ 135 mil, né. Então é interessante e é justo também que ele perca algumas coisas para custar bem menos que a concorrência. Olha, eu gostei do conjunto, pessoal. É fato, assim, que a Caoa Cherry fez aqui uma fórmula assim. Vou pegar o meu motor de maior volume, 1.5, câmbio CVT para não dar problema, nada de DCT. Tirou alguns equipamentos, né. Não tem teto, não tem hadas, não tem aquele pacote de segurança ativa. Só que o preço do carro fica interessante. R$ 134,990 é bem mais barato do que qualquer outro. Com 5 anos de garantia, opção de cor preta perolizada, branco perolizado, cinza e um azul mais escuro. O preço não tem nem comparação com o outro. Mas a qualidade vale a pena? Comenta aí. E a gente se vê em mais vídeos aqui do Autos TV. Um abraço, até mais.